Olá, olá gente, tudo bem? Hoje um vídeo um pouco mais intimista, de selfie, porque eu quero falar especificamente sobre o nosso livro com vocês. Seguinte, terceiro livro, o Guia Definitivo de Fantasy Football, tá pronto já, saiu da gráfica, o pessoal que comprou na pré-venda já está recebendo. Ó, tô com um monte aqui pra ir, talvez mais pra frente eu sorteio. E muita gente perguntou sobre o que é o livro, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu não sei se o celular vai acabar espelhando certo ou não, se dá pra ver, mas vou filmar aqui pra vocês, tá? Temos o índice nessa paçoca, espero que dê pra ver aí. Peraí, ficar segurando o celular e segurar o livro não dá muito certo. Tá aqui o índice pra vocês verem, tá? O livro tem mais ou menos 130 páginas no todo, 133 considerando a pêndice, etc, quase 140. E muita gente perguntou, e aí, curte, é um livro pra quem nunca jogou fantasy, é um livro pra quem já joga? Quantas ligas você ganhou pra escrever isso? Eu ganhei algumas ligas, tá? Ganhei liga do americano também, lá em 2010, 2011, quando eu basicamente não beijava na boca e só fazia isso da vida. Então, a gente decidiu, eu e Dudu, escrever esse livro no último ano, mais ou menos, né? E o que a gente fez, basicamente? É um livro que não é muito grande, vocês podem ver aqui, mas que ele é bem denso. Por quê? A gente dividiu, como eu e Dudu somos formados em Direito, a gente tem esse vício. A gente dividiu o livro em parte geral e parte especial. Basicamente, a parte geral dá apontamentos e a parte especial, ela vai no cerne da coisa, com exemplos práticos, por assim dizer. Então, o que a gente fez? Primeiro capítulo, que é o fantasy. Fantasy 2, onde jogar o fantasy 3, a pontuação no fantasy 4, veto, premiações, etc. 5, titulares e reservas, o que eu preciso ter no time 6. Pra você pôr do capítulo 1 ao 5, é pra quem nunca nem jogou fantasy, tá? Mas isso não significa que quem já tenha jogado não possa comprar o livro, pelo contrário. Porque o capítulo 6 fala do draft e a gente dá algumas estratégias, a gente bate na tecla e demonstra matematicamente que ter quarterback na primeira rodada não vale a pena. E na segunda e na terceira, draftar um quarterback. A questão do ADP, que é a métrica que a gente usa pra ver o valor do jogador no draft do fantasy. O streaming, que é uma estratégia muito importante, você ter um streaming de defesa. Tem muita gente que drafta a defesa cedo no fantasy, isso não vale a pena. Então, até a questão do streaming, que cada semana você tem uma defesa diferente de acordo com o ataque que ela enfrenta. E dá pra fazer streaming com outras posições também, eu já fiz com o tight end, por exemplo. Questão de trocas, o Dudu escreveu um capítulo muito bom sobre trocas, como que você lida com elas e meios pra fazer a troca parecer menos vantajosa pra você. Mas, na verdade, ela vai ser vantajosa. Trocas 3x2, 2x3, etc. Capítulo 3, administração de uma equipe. O capítulo 14 é um texto meu, que eu escrevi ano passado, que são os 10 mandamentos. Aí, a partir da página 111, a gente colocou alguns estudos de caso. O que foi isso? A gente poderia ter lançado esse livro ontem. Ontem não, desculpa. Ano passado. Por que a gente não lançou o livro ano passado? Porque eu queria colocar alguns estudos de caso ao longo da temporada. Eu fiz vários experimentos na temporada passada do fantasy pra testar. Por exemplo, o Trubisky, como jogador no fantasy. Na vida real, o Trubisky não é um bom quarterback, mas no fantasy ele produz bem. Por exemplo, o Pat Mahomes e o custo de oportunidade. O Eric Ebron, que é um cara que só quem joga fantasy praticamente conheceu ano passado, porque ele destruiu em pontuação. Mas quem assiste a NFL não se falou muito dele. Tá irem dos Colts. Questão da defesa. O Robert Woods, como pérolas menos conhecidas, podem ser importantes mais do que medalhões no mesmo time. Então, temos aí oito estudos de caso. O caso do Livion Bell também, de que você tem que vender a ação. Quando você vê que o negócio não tá dando mais certo, você tem que vender de uma vez e conter o prejuízo. São 133 páginas. O livro já está pronto. A pronta entrega é só comprar lá na loja. Eu vou colocar o link aqui na descrição. Loja esta que tem as camisetas que eu uso nos vídeos. É a loja do site, né? A loja do ProFootball. E os meus outros livros também. Tá bom? Então, feito isso. Feito esse vídeo um pouquinho longo, né? Quatro minutos. Eu peço que você compre esse livro maravilhoso, tá? Que aí dá tempo de você comprar, tempo do seu draft. Porque o draft tem que ser feito a partir da semana 3 da pré-temporada, né? Tem isso no livro também. Se você faz o draft antes, é burrada. Porque aí algum time vai perder algum jogador que machuca, né? E aí não é legal. Então, entra lá em shop.profootball.com.br e adquira já o seu guia definitivo de Fantasy Football. Tá bom? Te espero lá. E no dia 24, pra terminar o vídeo. Dia 24 aqui em São Paulo, no sábado, 24 de agosto, a gente vai fazer um lançamento lá na Urlaker Shop, no Metro Brigadeiro. E eu te espero lá. Tá bom? Então, beijo carinhoso, gente. Entra lá. Shop.profootball.com.br. Tá na capa já. Então, tchau. Tchau.